Tá procurando Free Fire X86 né? Então trago pra vocês aí o melhor Free Fire do momento, tanto pra mobile, tanto para emulador Seguro véi, sem risco de ban e oficial da Garena Vou mostrar pra vocês aí como você vai poder instalar tanto no seu PC, tanto no seu celular Então presta atenção que esse vídeo véi pode trazer muitas coisas boas pra você Então vamos lá tropinha, primeira coisa importante Hoje só existe 3 Free Fire Três, então vamos lá Primeiro Free Fire o da Play Store Segundo Free Fire é o da Huawei E o terceiro é o Global Que tá disponível lá no Instagram da Garena Da Garena da Índia Esses são os três que tem hoje E cada um deles é diferente um do outro E aí o que vai determinar qual é o melhor pra você? É o seguinte, testa, bota um lá, vê como é que ele se comporta No seu celular ou no seu PC pra ver como é que ele desenvolve No meu caso, que eu sou emulador na minha máquina aqui Nos Breastakes que eu testei aqui e MSI Pra mim, o melhor é o Free Fire Global Mas entenda, no Brewstake 5 ainda o da Huawei fica topzera véi A questão do da Huawei é que no MSI e no Brewstake 4, pelo menos nos que eu testei Ele ficou com aceleração E isso acontece, não acontece no Brewstake 5 Que ele teve também um bom desempenho O da Play Store é bom? Comparado com o antigo da Play Store, ele é bom Mas o Global, ele é o melhor Free Fire hoje em dia Lembrando, Tropinha Hoje, x86 não existe mais A galera fala assim Eu quero o Free Fire x86 Na verdade, é que é um Free Fire melhor Mais otimizado, que não caia FPS Que não crash, que não feche E isso é que eu trago pra vocês hoje O Global tá tendo o melhor desempenho até o momento Se fulano diz Ah, eu trouxe o Free Fire do C da Onde Outro Free Fire do C da Onde Não existe, Tropa Só existe esses três Que é o da Play Store O oficial, que é lá do Instagram Da Garena da Índia E também o da Huawei Esses três são os três Free Fire Pra mim, em primeiro lugar, Global Ter segundo lugar O da Huawei Usando o Noobstake 5 Ou em alguns determinados aparelhos celulares E em terceiro lugar O da Play Store E aí você testa Pra ver qual que tem o melhor desempenho pra você Se você estiver no emulador É muito fácil baixar Se você estiver no emulador É muito fácil baixar O link vai estar na descrição Também pra mobile baixar também Eu vou deixar o vídeo em cima Do link Para que vocês possam entender Como é que passa pelo computador Que muita gente tem essa dúvida Então lá vai ter um vídeo explicadozinho Como passar pelo computador Em 15 segundos Então presta atenção Que é assim que se instala no emulador Quando você estiver aqui dentro do jogo Eu só baixo itens equipados necessários e nova atualização É isso que eu faço E hoje Infelizmente Eu estou jogando no gráfico padrão Outro macete muito bom Que eu vou fazer aqui agora Porque eu instalei esse ontem e acabei esquecendo É essa aqui Você vai ver em configuração Também tem no seu celular Configuração Vai vir aqui Padrões Se não me engano Deixa eu ver Padrões Vai lá embaixo Acesso especial Vai vir aqui Otimização de bateria E você pode ver No otimizado Você vai botar aqui Todos os aplicativos E vai procurar aqui O Free Fire Cheguei aqui no Free Fire Isso aqui dá uma melhora Bastante O seu jogo Olha Free Fire Olha Otimizado O uso de bateria Certo Clica aqui E bota para não otimizar E concluído Certo E agora aqui Ele vai estar aqui E não otimizado Por que isso? Porque aí Ele vai ter um melhor desempenho Tanto no seu emulador Tanto no seu celular Só o Free Fire Ele Ah mas Capone Ele vai consumir mais bateria do celular Vai consumir mais bateria do celular Mas vai ter um melhor desempenho E aí você Pesa na balança Se vale a pena Não Faz isso Teste para ver como é que está E depois você vê Se compensa Esse Vamos dizer assim Descarregamento de bateria Um pouquinho mais rápido Com a melhor fluidez no jogo No seu celular E No emulador não tem esse problema Pois a gente não tem bateria Então espero que tenha gostado do vídeo Vídeozinho rápido Explicativo De qual é o melhor Free Fire Sensei X86 X86 Acabou E eu acredito que nunca mais vai voltar Só deixou Saudades Então é isso Tropinha Tamo junto é nóis Lembre-se sempre Tropinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui meus queridos Fui meus queridos Tchau 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 Tchau